Hey students, eu fiz um apanhado aqui de algumas palavrinhas que tem a ver com o nosso curso About the formulas, that's super right, é copyright total, direitos autorais da Tietchan Graziella A nossa dedication, que tem a ver 50% meu, 50% seu, help me to help you, não é mesmo? Me ajude a te ajudar A persistence, que faz parte dos alunos que conseguem com garra falar qualquer língua Você precisa de persistence, effort, dedication, pra poder chegar lá, ok? Nós estamos trabalhando também com vocabulary, numa situação em que você consegue aprender Colocar em gavetas mentais, guardar com persistência e também permanência Isso é muito importante pra você acessar o momento que precisar durante aquela conversação Nós estamos trabalhando também com uma metodologia de memorization and implementation of didatics São umas didáticas de metodologia que tem a ver com PNL Ah Tietchan, o que você não explica? Porque muitas pessoas que me seguem aqui são professores também Que tem ou não coragem de fazer a mesma coisa na frente da câmera ou estão planejando seus métodos, seus módulos E a gente tem um copia e cola eterno nessa vida, né gente? Então, para os alunos entenderem melhor, a structure faz parte, junto com as pictures, como vocês já viram na Masterclass Se vocês quiserem mais dicas ainda, aproveitem as nossas Masterclass Eu vou dar mais uma live na quarta-feira sobre ping-pong questions Como perguntar e responder de forma mais rápida Esse conteúdo dos maiores, gente, tem que ser em Masterclass mesmo Porque eu não consigo dar nessas mini-aulas aqui do Instagram, ok? Technology, por quê? Porque eu, com os meus alunos presenciais, jamais consegui fazer o que eu faço hoje na plataforma Com figuras, os slides de PowerPoint que ajudam muito mais Pronunciation, você é corrigido por uma pessoa humana através de áudios Aqui não tem robô, tem professores aqui, ó, na frente da tela com você te corrigindo A nossa plataforma é diferente de qualquer uma Porque você, além das aulas com pessoas humanas também, professores aula mesmo Não é parte de filmes pra você repetir, não tem nada disso Tem muitos cursos online aí que você clica e entra numa plataforma que tem filmes da Netflix Pra você pausar e repetir, né gente? Aí não dá, né? Então, consulte bem, pesquise bem pra vocês verem antes de investir no inglês de vocês, ok? Agora, referente à community A nossa community fechada de alunos é um sucesso Porque lá nós tiramos as dúvidas Tem os professores interagindo o dia inteiro Coisa que você jamais conseguiria fazer em escola ou com seu professor particular Nós temos teachers o tempo todo e eu, uma vez por mês, dou uma live Retomando tudo que foi visto em cada módulo Ao total são cinco módulos do básico ao avançado, ok, gente? Os simuladores que são um verdadeiro sucesso de simulador de viagem e de entrevista de emprego E ao tempo todo nós estamos simulando conversação e situações reais do dia a dia Praticamente como se estivesse num intercâmbio Por fim, nós temos a nossa garantia Que além de 30 dias você recebe o seu dinheiro de volta se não gostar de qualquer coisa No final do curso nós também devolvemos o dinheiro se você não passar no exame de TOEIC Que é o exame internacional exigido aqui em São Paulo, na Grande Brasil Pra poder passar nas multinacionais Então essa garantia é dita também como warranty com W, tá bom? É essa garantia E além do TOEIC tem o certificado da Teacher Graziella Que vale e abre muitas portas pra você Eu preciso de pessoas falando inglês Eu recebo o tempo todo pedidos de multinacionais Me indicando secretárias ou outros acessos, outras funções Que falam inglês, gente E eu não tenho quem indicar Eu preciso formar pessoas pra indicar pra essas multinacionais Que tanto perguntam pra mim Tem algum aluno aí que já tá terminando o curso pra me indicar? Então vamos trabalhar, gente Vamos falar inglês, vamos ganhar dinheiro I'll see you back there Nossas vagas estão abertas até quinta-feira Caso você tenha alguma dúvida Quarta-feira estaremos no live Tirando todas as dúvidas e dando mais conteúdo gratuito Com ping-pong questions Aprenda a perguntar e responder de forma rápida Sem pensar em português Com quem? Com a fórmula da Teacher Graziella Bye, bye!